Oi, oi! Tô de volta com mais uma apuração e hoje a gente vai falar sobre os vice-campeonatos inesquecíveis do Carnaval. Mas antes, ó, se você puder e quiser, dá aquela ajudazinha básica pra gente através do nosso pixitvmaiscarnaval.com Qualquer valor já ajuda a gente a produzir conteúdos como esse e outros que tem aqui no canal e nas nossas redes sociais também que estão todos aqui na descrição do vídeo, mas também quero que vocês já, ó, deixem aqui a curtida porque é muito importante porque o YouTube entende que vocês gostam aqui do nosso conteúdo e aí o próprio YouTube recomenda pra outras pessoas mas eu quero que você recomende também, tá? Pega o link aqui do vídeo, manda pra todo mundo aí que você tem nos grupos de WhatsApp pra pai, pra mãe, pra tia, pra ti, pra amante, pra namorada, namorado, enfim, pra geral ficar por dentro junto com a gente desses segundo lugares aí do Carnaval que não saíram da cabeça da galera. Bom, pra começar, vamos falar do inesquecível Ratos e Urubus Larguem Minha Fantasia, desfile icônico da Beija-Flor de 1989 que falava ali sobre tirar o luxo do lixo, né? O Joãozinho 30, que era o carnavalista da escola na época, ele era muito criticado por conta ali dos seus carnavais luxuosos e aí ele falou, ah é, vou mostrar pra vocês que eu sei fazer carnaval sem luxo e aí fez essa crítica social que mostrava, né, a beleza do lixo em várias camadas. Olha, muita gente considera esse carnaval como um dos melhores ou o melhor desfile de todos os tempos e inclusive é nele que tem aquele icônico Cristo mendigo, né, aquela alegoria do Cristo Redentor mais que por conta de uma ação que a igreja moveu e conseguiu na justiça fazer com que a alegoria não fosse pra avenida, né? A escola levou sim o Cristo pra avenida, mas todo coberto e com um dizer ali que virou emblemático, né? Que mesmo proibido, olhai por nós E aquele ano teve uma apuração polêmica, né? A Beija-Flor inclusive empatou com a Imperatriz Que no descarte das notas a Imperatriz com aquele famoso samba Liberdade, Liberdade, Abre as Asas Sobre Nós Acabou ganhando o carnaval, mas a Beija-Flor ficou em segundo lugar e entrou pra história também Pouco mais de 10 anos depois a história se repetiu com a Beija-Flor Sendo vice mais uma vez da Imperatriz Lopoldinense no carnaval de 2001 Quando a escola levou pra avenida o enredo Agotime Que falava sobre essa rainha africana que veio escravizada pro Brasil Aqui conseguiu ali encontrar o seu povo e criou a Casa das Minas Olha, desfile impactante, emblemático e cheio de energia Chegou inclusive na apoteose, né? Com os gritos lá da galera de É Campeã Mas na apuração, por meio ponto, acabou perdendo o carnaval pra Imperatriz E ficando em segundo lugar Mas parece que o jogo virou e em 2018 teve escola sendo vice da Beija-Flor Fazendo um puta desfile, tô falando do Paraíso do Tuiuti Que naquele ano levou pra avenida o enredo Meu Deus, meu Deus, está extinta a escravidão Que falava sobre os diferentes tipos de escravidão ao longo do tempo Chegando inclusive nos dias atuais através da reforma trabalhista Cara, o desfile já começou arrebatador por conta do samba Que foi berrado pela comunidade e também já no seu início com a comissão de frente Que já levantou a sapucaí fora, né? Que tinham fantasias e alegorias ali de super fácil leitura E a galera olhava e já se identificava com o que o Jaque Vasconcelos Que era o carnavalesco ali da escola naquele ano Que iria passar com esse enredo Acabou que na apuração a escola perdeu o carnaval por 0,1 décimo Pra Beija-Flor de Nilópolis Meu Deus, meu Deus, seu chorar não leve a mão Pela luz do cantil Liberta, liberta, liberta Bom, o Salgueiro tem uma coleção de vices e vices inesquecíveis Inclusive muita gente acha que ela é a escola que tem mais vice-campeonato Mas não, ela é a quarta escola aí nesse ranking, né? Ficando atrás da Mangueira, da Portela e da Beija-Flor Mas o carnaval que eu vou falar aqui agora é o de 2014 Quando ela perdeu pra Tijuca que naquele ano homenageava o Ayrton Senna A escola vinha naquele ano falando sobre a criação do universo Através da mitologia africana E tava com o Sambão que era realmente o melhor do carnaval Foi pra avenida com uma plástica ali impecável, né? Dos carnavalescos Renato Lage e Marcia Lage E apesar de alguns problemas, né? Muita gente dava a escola como certa, né? Campeã daquele carnaval Mas ela acabou perdendo por um décimo Como eu falei, pra Unidos da Tijuca Mas entrou pra história também Outra que entrou pra história foi a Grande Rio No carnaval de 2020, né? Quando ela já via ali de um pré-carnaval muito bom Com um samba muito bom Um enredo também muito bom Falando sobre Joãozinho da Gomeia, né? Que era ali um pai de santo Que inclusive tinha terreiro lá em Caxias Que é de onde é a escola Fora que ela tava ali renovada, né? Com carnavalescos novos Gabriel Haddad, Leonardo Bora Chegando na escola naquele ano E isso se confirmou Quando a escola estava entrando na avenida Porque antes até Na própria concentração Você tinha ali uma concentração tranquila A galera muito confiante no trabalho E tudo meio que convergia Pra ela realmente levar o título daquele ano Só que aconteceu logo ali no início, né? Quando o carro Abrialas estava entrando na avenida O último chassi da escola ficou parado na concentração Muito tempo esperando os destaques subirem E isso acabou prejudicando a evolução da escola E ela acabou perdendo o carnaval ali E empatando com a Viradouro Que foi a campeã daquele ano Mas no descarte Que foi inclusive nesse quesito aí de evolução Ela acabou perdendo Mas entrou pra história Porque foi um desfilaço inesquecível até hoje Bom, já que eu falei da Viradouro, né? Que em 2020 ela teve uma vice-campeã marcante Em 2019 ela teve um vice-campeonato inesquecível A escola que vinha ali do grupo de acesso Já chegou chegando em segundo lugar Com o enredo desenvolvido pelo carnavalesco Paulo Barros Desfile lúdico, fantasias assim maravilhosas Empolgou a avenida, né? O samba também bastante animado, né? Funcionou ali pra aquele desfile da escola Que teve um gostinho de campeã Mas acabou ali ficando em segundo lugar Já que a gente falou do Paulo Barros Vamos voltar aí um pouquinho no tempo Que em 2004 ele tava fazendo a sua estreia No grupo especial do Rio de Janeiro Com a Unidos da Tijuca E logo de cara surpreendeu E mudou inclusive a história do carnaval Quando a escola ficou ali na segunda posição Esse desfile teve uma estética muito diferente Do que a gente tava vendo nos últimos anos Misturando um pouco de cultura pop Com criatividade, né? No uso de materiais E principalmente também nas alegorias, né? Porque implantou ali o que o povo chama de alegoria humana, né? Trazendo pessoas pra compor os carros alegóricos Pra fazer ali os efeitos finais, né? Do carro na avenida E aí que surgiu o famoso carro do DNA Já no ano seguinte, em 2005 A escola repetiu o feito Também ficando na segunda posição Pra beijar flor também de novo Só que dessa vez Ela tava ali vindo cheia de expectativa Com um desfile que falava ali Sobre lugares imaginários E com muita criatividade E muita cultura pop Do início ao fim, né? A galera assistia já vendo ali referências Que ela ia se identificando Agora falando de um vice-campeonato Que é falado e contestado por muita gente Por não ter ganhado aquele ano É o da Portela de 1995 Quando ela foi pra Sapucaí Falando sobre os antigos carnavais Um samba, assim, antológico A escola tava linda Tinha uma das águias mais icônicas De toda a história da Portela Levou, inclusive, três estandartes de ouro, né? De melhor escola Samba, enredo e puxador pro rixa Mas, na apuração Acabou que por meio ponto Ela ficou atrás da Imperatriz Leopoldinense Mas, volto a dizer É mais uma escola Que entrou pra história Sendo o segundo lugar Bom, já que a gente tá ali nos anos 90, né? Em 1992 Foi incontestável A vitória da Estácio de Sá Naquele ano Arrebatadora, inclusive Mas A sua vice-campeã Era a grande favorita daquele ano, né? Que é a mocidade independente De Padre Miguel Que vinha com o enredo falando sobre os sonhos E todos os tipos de sonho Passaram ali naquele desfile Que foi desenvolvido Pelo Renato Laje E pela Lilian Rabello E, olha Um samba que também é icônico Um dos mais cantados Até hoje no Carnaval Mas que não teve jeito Ficou ali Um ponto e meio Atrás da campeã daquele ano Mas também foi mais uma escola Que entrou pra história Com seu vice-campeonato Estrela de luz Que me conduz Estrela que me faz sonhar Pra fechar Vamos de mais uma aí Da mocidade Que é de 1987 Quando ela levou pra Sapucaí O enredo Tupinicópolis Que falava ali De uma cidade indígena Moderna Desenvolvido também Pelo gênio Fernando Pinto Carnavalesco da escola Naquele ano E que foi surpreendente Criativo Crítico E divertido Favoritaça Ao título Mas acabou perdendo Carnaval Pra Mangueira E ficando Em segundo lugar Bom gente Eu quero agora Que vocês botem Outros vice-campeonatos Inesquecíveis Aqui nos comentários Que eu vou olhar De repente a gente faz Uma parte 2 aí Desse vídeo Não esquece De se inscrever Aqui no canal Porque tem conteúdos Como esse E outros aqui também E você também Só vai ficar sabendo Desses conteúdos Quando ativar A notificação Então se inscreve E ativa a notificação Pra não perder Quando chega aqui Vídeo novo No YouTube Fechou? A gente se vê Numa próxima Beijo, beijo Tchau, tchau Tchau